Eu vou pilhar a Karazakaraki, eu não vou tomar ela, cara. Por quê? Eu vou pegar nível 2, é muito baixo. Vai não dar pra aumentar? 2 é o máximo. É... 2 é o máximo. Eu preciso de mais alimentos, no caso. Isso aí é foda. Vou só pilhar. Não tem problema. Vamos pilhar aqui, agora já podem mover tuas tropas. Eu vou cercar com o exército. Oi? Quanto que deu a pilhagem? 21 mil. Só? Quer uma grana aí? Não. Ah, que às vezes eu cobro umas coisas aí, né? Zang vai fazer World Conquest, Zang? Por quê, Zang? Pois é, né? Faz tempo que eu não recebi esse comentário nos vídeos lá no YouTube, viu, Meg? Antes era todo vídeo. Ô, Zang, conquista aí o mapa mundo inteiro do Warhammer e o mapa mundo real nosso. Em um dia, faz o speedrun. É. Speedrun de World Conquest, Zang. Zang ganha todas as batalhas com o general, hein? Todas as batalhas com o general. Quer que é possível. Praticamente impossível fazer isso, cara. Quer dizer, é possível, né? O Bellacore tá lá, desbravando a vida dele. O Bellacore tá lá, desbravando a vida dele. Nossa, eu fiz cagado, tirei o cara aqui, o guardiote da... Toma que ele não morra. O senhor não se moveu, Slice. Vamos pelas... Já tamo junto com o Lulinha, hein? O Raffas... O Raffas vai vir aqui atacar a torre da... Pé Gramina? Não sei o que aconteceu, pelo jeito... Não sei se deu certo. Ah, ele não chegou... Ué? Por que o Lulinha, eu vejo? Ficou aqui, Lulinha, Scouts, Zang. Ficou aqui, Lulinha, Scouts... O exército do Livre já tá chegando aqui junto também. Estamos chegando, já... Já... Já tem dois exércitos, Lulinha, do povo, hein? Você vai roubar a cidade dele, velho? Aí não, hein? Eles vão ser torres! E nem usei o... O... O Engenheiro... Eu sou um runelord, não um smith. Ah, então acho que vou deixar os terminadores pegar essas províncias aí, e eu vou descer direto pra Penhasco Negro ali embaixo. Fosse Infernal ficou pronto, cinco turnos agora, hein? Posso fazer a Roda da Morte? Será que vai dar tempo, Rauri? Cara, tem que dar, velho. Tem 16 mil dinheiros. Tenho mais algumas pessoas pra moverem. O Skitsy. Será que eu consigo bater nesses caras aqui? Eles têm guerreiros, anões, mineradores e balestreiros. Um dos melhores coisas que eu recebi recentemente no YouTube foi na campanha do Hungrim, no primeiro episódio. O cara colocou assim... Por que você fez campanha com um anão, mano? Mó chato! Nossa, cara. Emboscada e ainda tem chance de a gente perder, hein? Aonde? Peguei a emboscada no Skitsy. Olha o exército deles, velho. Enquanto eu não consigo ver. Ah, cara. Que sacanagem isso, hein? Puta falta de sacanagem, meu. Não vou usar a ameaça vinda de baixo. Vambora. Envie um vídeo pra você no Insta. Ou se você ter que curtir a página, vale muito a pena. Não tem nada de espírito e demônios, né? Por favor. Tem potencial. Tem potencial, cara. Porra, não tem nada disso, velho. Vou te dar os bichos, tá? Todos os bichos são seus. Vou pegar os arqueiros. E eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Caramba, velho. As pragas tempestuosas não lutam com esses caras, velho. Quase morri. Aqui eles tem no perfurante aí. Por ter armadura... Se apanha, mas sai bater também. Faz certo. Mas é que não era bom você ficar com o cara e essa caraca pelas construções suas? Eu não preciso mais, meu. Eu já tô com um monte de exército, Matheus. Fala, eu sou rica. Ah, eu tô rico. Tem um monte de exército. Tava meio digando cidade mais quando tava no começo mesmo. Agora que ele virou o primo rico. Agora eu sou força 1, né, pai? Ah, moleque. Ah, vai. Joga, né? Joga na cara também disso. E eu tenho exército de monstros, né? Ah, moleque. Cara, não sei se vai dar, hein? Confiando. Só espalha mais, galera aí, então. Esse cubinho tá muito grande. O cubinho tá muito grande? Sim, é pra você pegar e cercar as massas possíveis. Assim, então? Isso. Do outro lado também. Começa, pausa, fazer bonito. E segue o jogo. Olha os meus snipers, onde é que estão? Eu ouvi. Tá, deixa eu ativar tudo... Modo de defesa. E, Vron. Quem é essa mulher de cabelo preto e vestido branco atrás de você? Não vai pegar agora. Acabei de falar sobre isso, cara. Ah. Se iludiu agora. Os caras acham que a Samara assusta alguém. Mas se a Samara aparecer hoje em dia, gente. Procura aí a atriz que fez a Samara do filme hoje em dia. Se a Samara aparecer atrás do Hellra hoje em dia, ele vai ficar feliz, velho. Cara, eu não posso falar isso em live porque, né, é meio complicado, mas talvez a gente fique mesmo. Vai ter até o remake daquele da... do filme da Orphan lá também, com a atriz original. Boa. Então pronto. Cara, eu tô sentindo um cheiro de wipe. Deles? Claro que é deles, óbvio. Que isso, velho. Pô, o café. Legal, os snipers não estão atirando. Os globardeiros não atiraram também, né? Arqueiros neutralizados. Já? Já. Vamos ver que ponto preto andando na parede é esse. Provavelmente é algum mosquito, mano. Não, 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 não. Se o ponto for grande, pode ser uma barata, mas é mais difícil. Cara, meus snipers não quiseram. Amimir? Amimir. Cara, é muito masculino a Amimir, velho, sério. Eu tenho a figurinha ótima do Zap, que eu uso direto, tá, Amimir, velho? Muito bom. Não, não, não. É aqui. É aqui, do ladinho. Do lado um pouquinho mais direito aqui, eu tomei. Tomei ele. Tem menos gente aqui. As atrapalhadoras não querem também, não tô afim cara. Absolutamente qualquer desgraça na minha vida, Matheus, saudades desse dia. O que pode, velho. O Zang morreu, puta saudades de quando o Zang morreu, né velho. Pessoal, vocês podem atirar cara, não tem problema matar amigo não. Não é muito legal falar isso. Aqui foi, aqui também, aqui também, se eu sair fora a gente vai bater no maluco. Atira, atira, atira ratatradora, atira. Cara, não precisa ter medo, isso, vai, mete o tiro, né. Porra cara, não confia velho. Porra cara, não confia. Nem sei onde é que tá essa batalha aqui. Eu não sei mano, perdi das. Só sei que a gente tá no deserto. Ah, é, no deserto tá, matei. Puta, não deveria ter matado o deserto dele então. O senhor. Ele que tava em marcha? O que aconteceu? Não, ele tava parado velho. Ele tava parado e eu peguei de emboscada. Vamos ter que correr. Corram atrás desses malditos. Pegue o pombo. Agora! Agora vocês querem atirar, né, seus caras de pau. Grande medoso. Eu sei que eu tenho uma roda dimensional aqui, cara. É só ir pra rio, velho. Cadê meus snipers que não tô atirando? Tô atirando neles, povo. Que tal vez faz coisa. Cara, eu tenho uma raiva dessas unidades às vezes, velho. Às vezes? Elas são meio tontas, sei lá, cara. Olha os snipers. Ah, atirou. Nossa, temos uns snipers. Vai, vai, para, atira mais, atira mais, atira mais, palma, palma, palma. Deixa eu acelerar aí. Eu tava, tava vendo aqui os caras metendo tiro, nunca fazem nada da vida. Olha lá, atiramos, cara. Meu Deus do céu. 7, 6, 6. Será que eles conseguem atirar aqui desse cara lá? Consegue, olha lá. Nossa. Nunca critiquei. Você não vai deixar esse cara fugir, né? Calma aí que eu alcanço ele ali, velho. Não. Também tava procurando como fazer PT customizado no Pillars aí, mas parece que não tem. Sério? Tô zoado. Vamos ver as coisas boas da vida aqui, ó. É essa abominação matando anões. Vixe, mas ela não alcança só de vez em quando. Mas eu tô mandando meus snipers. Meus snipers estão chegando. Pô, RPG que não deixa fazer PT customizado eu já fico triste já, mano. Perdeu pontos. Tipo o Pathfinder que você tem que rezar um terço. Nossa, tem que sacrificar um bode no Pathfinder pra fazer a PT, velho. Caraca. Sacrificar um bode é boa, cara. Vai. Agora pegou a colhe da abaixo. Tem... Sniper e... Cachau. Bum, bum. Só vê os bichos batendo nos anãozinhos. Os anãozinhos voando. Tem uma ali que foi feita de futebol aqui, ó. Tinha um mapa, eu lembro do Aja... Acho que do Aja... Mitology. Que era... Futebol de gigantes. Tinha animação do gigante lá do monstro. Mitológico. Eu acho que ele dava uma bica, aí eles colocavam um anão de bola e eles tinham que ficar chutando até o outro gol. Era muito suzuado. Sabe qual sistema de 20 usa? Não, não sei. Acho que é próprio. Porque tem negócio de armadura física e mágica lá que não é tipo classe de armadura. Você tem uma armadura que dá 20 e armadura física, o cara te bate e acerta 20, vai quebrar a sua armadura física e aí você começa a tomar dano na vida, tá ligado? Mas se você tiver 30, você toma os 20 e sua armadura fica em 10 e aí só depois que esses 10 quebrar você toma dano na vida. Que estranho, hein? Mas até que é legal, velho. Rebilião iminente, aonde? Aqui? Ó, que pena, vai ficar. Torça pra não pegar aquele carinha do Solasta que desviou da Fireball aí, que tomou zero de dano. Vamos ver se tem alguém pra upar. Cara, parece que tem gente que eu não mexi ainda. Você aqui. Ah, eu falei de armadura mágica, Meg. Mas eu não sei se é sistema próprio, cara. Aparece muito, eu não lembro de nenhum RPG aqui, num negócio assim, tá ligado? Eu lembro que pelo que eu joguei, mais ou menos, ele lembra muito de 3.5, na real. Lembra bastante, na verdade. Eu vou mexer aqui no... no... no exército do meu... assassino. Colocar essas tríades aqui um pouquinho mais... Assassino! Ó, armadura 20 pra elas vai estar bom. Coloquei as tríades com a armadura mais 20. Pois é, não tem rolagem, é só... os atributos. Não, o Divinity tem rolagem de dados, sim. Tem os atributos, né? Os RNG. Mais chances de acerto sempre fica, tipo, em 95% se a condição for normal. Independente de quem tá atacando. Olha, uma emboscada revelada, cara. Do Orion. Não sei aonde. Será que eu acho que os elfos finalmente estão saindo da floresta, hein? Oh, não! São os elfos, agora vêm os anões pelo sul, os elfos pela esquerda e o caos pelo norte. Os anões loucos lá do Matheus, que tá insano, tá? Se esses caras não me atacam... Ixi... Ixi, foi no Skitsy. Onde que ele tá, velho? O que acabou de ganhar ali embaixo, pra esquerda. Pra esquerda? É aí onde você tava, pra cima. Ele tá ali do ladinho esquerdo, cara. Vê aonde que eles estão. Pra baixo. Ali do lado da... Não é o Ifrit, né? O Ifrit tá mais pra esquerda. É pra baixo daí, da onde você tá. Ah, tá. No riozinho, eu não sei essa região. Esse cara acho que ele veio do mar, velho. Você pode tentar recuar. Eu vou tentar recuar, então. É, não deu. Puta, tomei ele agora, hein? É, o Skitsy foi bom enquanto durou, cara. É, acho que você não precisa nem lutar essa aí, velho. Nossa, cara. Tem... Agora que eu vi que tem um monte de barba longa. Tem canhões, guerreiros... Guerreiros, anões e armas grandes. Mineradores. Tem rune quarrelers. Nossa. Abandonar tudo isso daqui? Abandona mesmo? Se você quiser lutar pra machucar eles, bora. Tem rataiada aqui ainda. Tem uns ogro aqui. Eu acho que dá pra machucar eles, cara. Mas... sei lá. Quer tentar? Vamos. Porque esse exército ele vai subir ainda, né? Nossa, e o reforço vai sair de lá ainda. Tem que ir pra cima deles. Esse que é o problema, né? É. Eu não tenho vida e vanguarda. Vou te dar os monstros. É. Vou iniciar. Vamos lá. Vamos tentar morrer bonito. Cara, eu não vou nem tentar bater no... No senhor deles, velho. O mais forte é o do segundo exército. Que é o Umbrim. Mas é que dia desse semestre vamos continuar o save semestral nosso do Divinity? Vixe, vixe. Já era, velho. Já foi. O Globar deles terão que... Que brilhar. O Globar deles terão que brilhar. Não, né? Vixe. Você vai acabar com o que? Vixe. Vixe. Mas a segunda Leia vai se aproximar. É, só pra dar dano, né, eu vou perder o herói também, provavelmente Quer dizer, eu dei marcha, né, com certeza Pois é, muita zona o Divinity Coop, quatro pessoas, velho Cada um tá fazendo uma coisa, daqui a pouco começa um ataque, aí a história tá andando, você nem sabe o que tá acontecendo Aí, de repente, alguém morreu, matou um NPC Aí você nem sabe por que você tá batendo aquele NPC, é uma doideira, velho Cara, eu não sei, mas vai dar pra machucar bem esse exército, hein? Primeiro vai Reforços da superfície Quer dizer, subterrânea, velho, que só a nós Quem que é o consagrado que vai morrer aqui? É o Skits, hein? Ipi Quem que é? Eu não sou O Sish Ganho TheGeorge A boa Rota-tralhador Total Warhammer 2 Eu tô jogando com os ratinhos, tá vendo esses ratos aqui? São os Skavens. Nossa, olha o campo de batalha, cara. Você deixa a habilidade que é uma opção de não esconder os corpos nunca? Aham. A ideia é ficar massa. Quando eu achei isso, minha vida mudou. Os globais deles não vão atacar. A música até ficou triste. Que nojo. Que nojo o que, cara? Pare. Assim, ele não tá errado. Protege minha ratos atrasadoras aqui rapidinho. Com o que? Com o que nasceu ali. Vai ser um tapa dele. Um tapa ou um ogro. Nossa. Só para tentar dar mais dano. Vou tentar matar aquele exército dele ali de trás. Esses guerreiros alunos. Fique atroz! Fique atroz! Vai atira, atira, atira. Tim Riusso, atira nele. Tira nele. Sai que mata? Não mata, né? Mata. Mata, mata. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Tem que falar isso de... Skaven. De Skaven? GG. Deixa eu só levar um negócio na geladeira aqui, dois segundos. Cara, que triste de perder esse exército de Skits, hein? Acontece. Lutou bravamente. Espera aí, Shinbi, que você já vê. Esse daqui é o mapa global, né? Então, nós estamos fazendo uma aliança entre os guerreiros do caos, que é o Zang... Você viu o que eles fizeram agora? Oi? Você viu o que eles fizeram agora? Eu vi. Os cara colou do lado do deserto do Ipt, os três em marcha. Os três em marcha. E... Eu tô jogando com o Zang aí, ó. Se você quiser dar uma olhadinha, passar lá no canal do parceiro... O Zang, ele joga muito esse jogo. Se você quiser muito pra frente, né? Pensei melhor o jogo aí. Praticamente ele joga todo dia, cara. O cara é o mestre do Top of War. O verdadeiro drogado de Warhammer. O que nem é? O que deve ser? Se você quiser, isso é o mestre do Top of War. Olha só o mestre do Mas 5000. Apenas então ele joga um zang. O que vai passar? O que deve ser bem? 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 Apenas agora pelo batom da Azan. O que deve ser bem? Você está bem? O que deve ser bem? O que deve ser bem? São ratinhos Uns ratões, na verdade, né? Eles não são tão pequenos Mas nós temos toda esta área branca do mapa aqui Mais ou menos é tudo nosso Nós começamos nesta região aqui Opa Numa região mais ao norte ali E nós fomos dominando os terrenos, né? A gente vai dominando, vai pegando cada pontinho Desde aqui no mapa que você vê é uma cidade E cada cidade tem sua própria linha de construções aqui, ó Tá vendo? Você vai construindo as coisas De acordo com o que você vai construindo Você vai liberando o exército Vai liberando outro tipo de heróis De senhores e tudo mais O jogo é bem completo, cara É bem da hora Encontra mais horas de diversão E ele tem um monte, um monte, um monte de facção Então você pode jogar com anões Pode jogar com elfos Pode jogar com elfos negros Pode jogar com escavens Pode jogar com mortos velhos Pode jogar com vivos Pode jogar com pirata Pode jogar com lagarto O que mais que faltou? O que é isso? É com os nobres, elfos da floresta Humanos, anões Orques Orques, goblins Múmias egípcias Múmias egípcias Aqui nesta região, verdade, cara Tem as múmias aqui embaixo E agora nós estamos matando esses anões aqui Que que... Ó o Matheus aqui, ó Ó o Grombringal aqui, ó Pode ser que ele vier aí Ful puto Quê? Eu não tento atirar um exército meu da batalha Eu vou até deixar assim Eu não tento atirar um exército Cara, pior que agora eu só tenho um exército aqui embaixo, hein Deixa eu ver Eu tô trazendo mais um ali, na verdade Tem o trote Cadê o trote? O trote tá aí Então, é o único que tá aí na região Salve, Zanga Achei seu YouTube Tô assistindo as da Dryka e a Árvore dos Elos da Floresta Tô na parte que o anão começou a destruir os elfos E você foi lá terminar o serviço Júnior Às vezes eu não lembro do que aconteceu no episódio Porque é muita campanha, né, velho Mas... Fico feliz do que você achou, mano Tem muita campanha pra você assistir, velho Mais de 40, eu acho É, piratas e vampiros também a gente não falou Ah, eu falei pirata e morto-vivo, né Mas não fica subentendido que existe a junção dos dois, tá certo? É que a junção dos dois é mais legal ainda Piratas e vampiros, né Opa Estilo personagens de RPG em uma guerra Simbi, obrigado pelo follow Estamos com a desprezação por todos os dois Nós vamos arrastar o futebol Você é o futebol Simbi, pode ficar nesse multitwitch aí Que você ajuda tanto o meu canal Quanto o canal do Zang lá, tá Ele conta como o visualizador e tudo mais Tudo certinho A situação aqui está tensa, dramática e overpower Eles vão poder encerrar o futebol E não tem nenhum caos E você percebeu, Shimb? Que ele tem muito exército O Zang E ele tem um monte de exército aqui Num lado do mapa E eu tô brigando lá do outro lado do mapa, né Olha aqui, ó Aqui que a gente tá brigando Que tá a briga, acho que mais pesadona pra mim Só que ele tá com quatro exércitos aqui Que tá me dando uma puta de uma força E lá, do outro lado do mapa Ele tá com um monte de exército aqui também Batendo nos lagartos Aqui eu tô com sete Sete exércitos aqui Então como aliado, sim Quando você joga multiplayer nesse jogo Você tem duas alternativas, né Ou você é aliado ou você é inimigo Certo, Zang? Certo E nós optamos por ser aliados de... Nós somos os ratinhos Os meus personagens são ratos E os deles são esses demônios aqui do caos Tipo, uns bichos meio loucos assim Do mal E esse daqui é quem ele tá atacando aqui, ó São os dragões Os lagartos Felizmente, deu certo Queria um versus entre o Zang e o Helring Isso não vai existir porque eu sou muito ruim, cara Também não gosto de fazer versus Ainda bem Eu acho zoado o cara Tipo, ah, vou atacar um povoado Que tem sete na guarnição Ah não, eu vou defender Porque talvez eu ganhe Porque eu que escolho lutar Com as facções que você tá enfrentando Além de controlar a minha Você viu que tem um cara pegando ali O Brejo Burgo, né Caramba, você pegou ainda Emboscado Aqui tem algumas batalhas, né Shinbi Que não tem porque a gente lutar Porque é tipo, batalha vencida Ou batalha muito perdida Essa que você chegou Que a gente tava lutando Era uma batalha totalmente perdida Só que Como o rolamento automático Do jogo é meio bugado Às vezes você tem que lutar E às vezes você Tipo, ali Nós jogamos E nós conseguimos Estirar um exército inteiro deles Dos anões Inteiro, cara Nesta região aqui Que depois o Zang veio E matou os três exércitos Que estavam aqui na região Mas eles levaram o meu Largar a talhada infinita Forte Exatamente, mano Eu mato, mato E fica brotando do chão Parece que o Defetante Skaven Lagartixas religiosas fanáticas Exatamente O Zang já me disparou Nossa, é Eu perdi um exército E disparou na liderança Aqui, Zang Tá muito forte Você tá ganhando quanto por turno? 6.300 Ah, você tem tanta croca, cara A casa cidade que eu pego Tem aquele negócio De aumentar em 50% A renda que eu tô ganhando E aí eu tô melhorando As construções Cada vez que eu melhoro Alguma coisa de dinheiro Multiplica alto pra cacete Eu tô ganhando 21.000 Só de comércio 9.600 A situação aqui Está tensa e dramática Calma, eu já venho aqui Nessa batalha O importante é que deu pra tirar Mais um Fistec Mais uma cidade Quanta cidade você tem ainda? Mas na mão já 14 Os anões têm 26 Tá tensa, hein Pança me fodeu firme ontem É, ele tem esse poder, né Um gordinho sexy Igual a ele Famoso Grom O Grom Pançudão É, rapaz Toma a pena Que uma exército de moço Não acontece ali na batalha O pessoal que tá no chat aí Acabei de mandar o comando Do sorteio Dia 20 22, 22 não Dia 20 do 1 Vai ter sorteio no canal, tá É, escreve aí Exclamação sorteio Pra saber como Acabei de mandar, né Mas, enfim Basicamente é só Pra inscritos, tá bom Quem for inscrito Vai participar Vou ter que lutar Então, bora Ah, mas não mostra Pô Sai louco, mostrar Valenor Não tem orçamento Que mostra, não Tinha que mostrar Eu vou dar o Segundo Exército Pra você, beleza Sim, senhor, senhor, senhor Ô, Shinbi E aí, como é que funciona Aqui, deixa eu só dar um Pode continuar aí Zang Aqui é o exército dele Tá vendo que tem uns monstrão E tal Uns bichos De umas carruagens Aqui ele tá organizando O ataque, né Uns canhões Meio louco Aqui, ó Ele é mais forte As unidades deles É bem mais forte Do que a minha Os skavings Que são os ratinhos Que eu jogo Eles são Eles têm pouca liderança, né Eles fogem muito rápido Vão acompanhar Esse tiro aqui, lá, ó E, ó Contra o que Que eles estão lutando Contra lagartes Tá vendo Fortuna e rival em Riven Obrigadão pelo follow Seja bem-vindo Mano, que jogo Agora é que tinha Tem a montanha Tem a muralha Que a gente tem que invadir E é muito da hora, cara Mas o Zang Tá bem mais forte Que eu, sim E todos os caras Que estavam falando De ser suporte, etc Não sei não, Junior Aqui agora Eu tô organizando Os exércitos Que estão chegando De reforço Que ele tá me passando Como ele tá lutando Com dois exércitos E nós somos aliados Ele tem a opção De me passar um exército Unidades e tudo mais Para poder jogar junto Senão eu ia ficar Só assistindo a luta dele Agora acabou Chaos Copos Corre rápido Correndo Correndo Cara, como é que Essas torres aqui Da esquerda Tão atirando Sendo que não tem Ninguém nelas Provavelmente tem Camaleão Escondido ali Se não consegue ver Até chegar perto deles Ah, ele tá indo Lá com um Bungo e Calango Vou mandar Tirar essas passaralhas Aqui, foda-se Vou mandar Pular a muralha Aqui, tá? Correndo São os mesmos Que os outros São os costumes Tipo, os reis da floresta Doeramer Tem até Coloração da pele Diferente Por serem afetados Pela magia da floresta Eles tem mudanças Biológicas Não é apenas cultural Mas sim, mas Mesmo assim São tipos de elvos Diferentes, tá ligado? Até citaram também O Skyrim Que tem os elfos das neves Tem os elfos da floresta Os Boomer Os Altmer Que são os elfos nobres Aí tem os Dummer Que são os Dark Elves Tem bastante variedade De elfos por aí até É Boomer, né? O nome dos elfos da floresta Do Skyrim Não lembro Do Skyrim? É? Não, eles tem Os Woody Elf Nossa, eu não Eu não vou lembrar Cara, faz tanto tempo Que não joga o Skyrim Que eu não vou lembrar Até tentei me esforçar Mas eu falhei Miseravelmente Que vale é que você tentou O que você tentou? Cara As todas as catapultas Estão presas No meio da floresta Presa? Olha essa catapulta Que é? Eu tô vendo Faz a baliza aí, mano Faz a baliza aí, mano Faz a baliza aí, mano Seja as quantas glórias Tinha a baliza aí Falta? Move rápido Mano, tipo, no vídeo você tava em live Daí embaixo da canina Tinha um cavaleiro com o tempo E parece que era algum jogo Parado da live Sim, era o Stream Raiders Hoje em dia eu tirei Porque tava foda no FPS Na minha live, mano Sério? Tava Tava Então eu jogava Warhammer Que já perde FPS na campanha Tava pior ainda Qualquer overlay Que o OBS tem que processar Tira FPS Eu não sei se você não tem que colocar na minha live, mas encaixa perfeitamente com o futuro do Warhammer. Por que vocês estão fugindo, senhores? Portão está na completa zona. Você pode jogar, Junior, ele está entrando na live de alguma pessoa pelo aplicativo, que você consegue pesquisar lá os que estão jogando. A muralha está sendo invadida. E aí por lá mesmo você consegue jogar no jogo, velho. É que eu não deixei essas partes do Stream Raiders no vídeo porque eu não entendi nada, né? Aí eu cortei tudo. Talvez tenha deixado passar algum, pode acontecer, mas eu acho que eu cortei tudo. Se inscreva no canal, para não perder todas as redes. Por um doce de Burma, o que é por aqui? Os caminhos são confortáveis. Por um doce de Burma, você acha que você pode jogar um Burma, eles não precisam colocar o Burma. Mas na minha espécie de Burma, você não pode começar a utilizar a Bíblia... Para a Bíblia, você não precisa ficar com ela. Se você quiser, eu quero comprar um anão novo. Saiu. É só não comprar. Amanhã é legal, velho. Fora isso, não tem ninguém que subir de level lá, velho. Tô tá dependendo do atacando a cidade. Nós estamos atacando a cidade, né? Ele chegou por aqui com os monstros e destruiu o portão. Tanto é que tem um monte de bicho aqui, ó. Não sei se você consegue entender mais ou menos como é que funciona. Ele estourou... A muralha e a gente tá tentando invadir, ó. Esses dinossauros são um dos inimigos. Esses guerreiros de amarelo são amigos. Esses bichão aqui são inimigos. Tudo que é lagarto, réptico e tudo mais é inimigo. E aqui eu tô invadindo pelo outro lado, ó. Enquanto ele tá brigando lá no portão. Eu acabei de invadir pela muralha aqui. A gente conseguiu passar a muralha. E tamo lutando aqui, ó. É legal agora que o meu matador tem um machado de arremesso que dá hit kill em muitas coisas. Ah, vai pra cima, mas não é uma machada de arremesso. Ah, vai pra cima, mas não é uma machada de arremesso. Perceberam que os heróis do marco são os do Vermitagem, né? Assim? Rapaz, é aqui, velho. Chegou agora o bichão. O Warhawk tá ali, ó. Eu vou tentar bater nele. Eu vou tentar bater nele. Tem uns Crocs e Gore sagrados lá no fundo. Meu maguinho que eu ia pedir arrego. Um canhão neles. Não tem nem munição mais. Nos Crocs e Gore? É? É, eu tô mandando lá neles agora. Vamos tentar acertar eles lá no fundo. A campanha do Marcos é quase no Jurassic Park, né? Você chega lá na lustra e vem aquele velhinho do filme falando Bem-vindo ao Jurassic Park. Ah, eles bateram em dois anti-grande meu lá. Eles bateram em dois anti-grande meu lá. Ah, eu vou tentar! Aqui tem outros Crocs e Gore sagrados aqui. Uns lagartão. Perfurante e dano mágico. Estão fugindo, já. Estão fugindo já. Abandonaram, ganha uma batalha, entendeu? Já tá todo mundo fugindo, ganha uma cidade. E com uma cidade não precisa perseguir ninguém. Sei lá, eu acho que o bot, a inteligência artificial ali pra defesa de cidade, ele é muito falho. É, muito. Dá pra você explorar à vontade. Olha o tributo do Gorok. Montanha ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis. Encontre falhas e fraquezas. Transforma a rachadura em um abismo profundo. Porque a falha... Você viu ali como que a gente invadiu? Enquanto o Zang tava lá na muralha, ali a muralha que eu tava defendendo, não tinha ninguém defendendo. Eu só fiz o que? Eu escalei a muralha, desci do outro lado e empurrei todo mundo. E eles não defendem muito certo. Às vezes eles têm umas unidades também que ficam lá atrás, que se elas ficassem mais à frente ali, daria muito mais dano. Eles tendem a colocar toda vez o general do exército no meio da cidade. Se for de exército adentro, assim se é a guarnição. É tipo Yado Roy 4? Não, acho que aqui é a mais inteligente que o Roy 4. Inteligência artificial do Roy 4 é meio dança. Não tô na aba de inscritos no Discord, Chilis. Sério? Acabei de colocar ali, ó. Deixa eu ver aqui. Acabei de adicionar ali. Como inscritos. Só vou ver as construções. Acabei de colocar, desculpa... Desculpa, Chilis. Também quero participar do sorteio. Não, não. O sorteio, ele vai pelo... São inscritos aqui da Twitch, né? Não do Discord. Então pode ficar tranquilo que... Quem tá... Quem for inscrito até o dia lá do... Do sorteio vai participar, né? Beleza. Vai que é toa. Gostei de matar lagartixa. Cansou? Pô, é muito lagarto. Acabou de... Ai, lá vamos nós, né? Achei um senhor lagarto. Por que eu não posso falar o nome dele? Por causa da Twitch. Sério, velho? Sério. Marca ele aí. Deixa eu ver. Eu tô com uma lustra aqui, ó. Você não pode falar a palavra que começa no nome dele. Por que não? Porque não pode, cara. Palavras machucam. Não, não é possível que não pode falar. Não pode. Tá de sacanagem. É... Eu vou falar. O cara não é à toa, aleatório. Não, não é isso daí, não. Não sei o que era o nome que ele falou. Cara, mesmo assim, eu não vou conseguir pegar o Karaza Crack. Tô com menos 3 de... De alimento, velho. Caramba, velho. Que raiva. Vai ser uma pena pegar o Karaza Crack level 2, né? Hum, é. Mas quanto mais você lembra pegar, a guarnição vem mais sinistra, hein? É, eu vou ter que... Eu se duvidar, eu vou até perder alguém aqui nesse automático, hein? Quantos porcento, mais ou menos? 75. É. Não perdi ninguém, tá ótimo. Vamos pegar esse bagulho mesmo. Nível 3, deu nível 3. Menos mal. Não vou nem pestanejar, cara. Acontece. Bom, já troca tudo aí pra crescimento. Aqui, eu vou atingir as coisas. Isso vai dar rebelião nesse truque. Merde um ogro, hein? Os ogros estão morrendo de propósito pra você pegar os de armadura. Sim. Karaza Crack, vamos... Nossa, ainda falta um monte de chifres Pig aqui do lado. Tem um slice aí. Por isso que eu até passei reto com o Lulinha, pra você pegar pro mês inteiro. Um novo contrato. Puta, vou ter que lutar aqui, cara. E o Liv não alcança ali em cima? Pra vir pra cá? Hum, deixa eu ver. A vítima, galera. O Liv não alcança, alcança, alcança. Toma, Liv. Toma, Liv. Si, te move! Batala final do Malos é algo tão broxante. Nossa, não lembro qual que é, Megan. O que é o Mag? Ah, esse aqui é o do segundo. Do primeiro. Uma automática. O Malos Lâminas Escura usa sua Lâminas Escura na Batalha Final? Porque na Lore ele só fala da Lâmina Escura dele, velho. Tudo nível 2, né? Província garantida Quando você pega aqui algumas províncias Quando você pega as províncias, né Você pode colocar os decretos Alguns decretos, dependendo da facção Dá umas coisas diferentes Na minha facção, ela me dá ordem pública Me dá crescimento ou custo de construção Me dá custo de recrutamento ou alimentos Neste caso, eu vou colocar Full crescimento aqui Porque eu tô Tô estourado aqui Essa região precisa crescer rápido Essas cidades A única batalha de busca Que eu nunca vou esquecer desse jogo É a da Dryka Para liberar o co-edit Sensacional, melhor batalha de busca do jogo Em Karazakraki, eu coloco O negócio de recrutar ou não? É, tem bastante lote aí Acho que dá pra deixar alguns Só deixa a ordem pública O negócio de crescimento em dois lotes O resto você põe o que você quiser Pois é É boa, né Junior? É muito bom Os close cinemáticos que tem naquela batalha É o que devia ter em todas Pra tornar o negócio mais épico do que é O jeito que merece Já tá aqui nível 2 É tipo aquela batalha... Pode falar, por favor É dar Karazakraki para o Zang Ele pode fazer em uma cidade de manutenção Ah, esquece aí Esquece aí Esquece isso daí É o melhor Eu não preciso mais Já falei, ó Matheus, tá falando? É Eu já respondi você, Matheus Disse Ihu, que to Então É tipo aquela batalha final Da Costa dos Vampiros Que eles vão enfrentar o Lokir Lá no mapa do fundo do mar Embora o Lokir seja um merda Pô, deu um close tão legal Dele ali em cima da pedra Tipo, pegando de baixo Muito foda, velho O jogo de câmera daquela batalha Ô, Zang Eu vou Andar junto com o Ifrit Aqui, tá? Com o Trot Aonde? Na verdade eu acho que Eu vou lá pra Vou lá pra baixo Pra Ekmund Ekmund Ecrund Deixa eu ver como é que tá aqui Eu acho que ali não tem exército não, velho Porque tem Três full stack Nesse lado direito aqui Pois é Eu vou pra direita aqui, na real Cadê os full stack dele? Tudo aqui perto dos meus 3 exército Dos Ejacaré Ah, ele pegou a batalha relâmpago Certeza Quinze pontos gastos em campanha Cacete Cacete Ah, não O Branco deve estar com a batalha relâmpago Pra quebrar o reforço Tá, eu vou Vou Entrar com o Trot Aí perto Pra ver o que eles vão fazer, tá? Toma cuidado, viu? Porque eles podem acabar atacando Com um e vir com os outros em marcha Mas você tá com um monte De exército aí também Eu tô com três aqui Mas Você consegue chegar perto aqui? Eu acho que ele tem Nem dele Nem dele Vou colocar o Trot Do ladinho aí Chega aí, tá tendo uns Com os bebês aí Uma festa? É Reunião dos jacaré Colocando aqui Um canhão no Trot É, eu não destruí na ordem, Junior Porque Tava querendo rushar o bagulho lá em cima, né? Mas Eu destruí o outro ainda há tempo Pra ver a cutscene Mas é muito show de bola, velho Cara, eu tenho um engenheiro demologista aqui Que eu acho que eu vou meter ele em rocha de ferro, hein? Eu vou meter no penhasco negro Penhasco negro, melhor É Esqueci que tem um penhasco negro aqui Vamos causar um terremoto lá em penhasco negro Daqui a pouco, no próximo turno O herói não se moveu Putz O Rafas não chega pra Pra fazer nada ali Ah, esse daqui é o Ghorich Não é o Rafas, velho O Ghorich tá fora do exército Ah, eu tirei ele por besteira da vida Ué Ué E pior que eu acabei de colocar um regimento renomado ali Porque eu esqueci que ele tava fora, velho Fui tonto Fui tonto de novo, cara Duas tontices seguidas É combo, né? O quê? É combo O quê que é combo? De ser tonto Não sei E eu acabei de fazer duas tontices seguidas E qual que foi a outra? A outra foi um ataque que eu fiz, não foi? Que deu o KKK Ah, tem aquela que cês pujou a bomba hoje Nas suas unidades Isso, essa tá boa Bem lembrado Upar níveis O Shinbi Aí todos os personagens Os heróis e senhores Você consegue ter uma Uma skill tree aqui Que você vai upando É bem da hora, cara Você consegue fazer uns caras bem Bem tipo full support Ou full porradão Cara, eu gosto desse frenesim Mas eu vou colocar coletor de espécimes No zoom Quem são esses senhores? Os senhores, eles podem comandar exército E os heróis, eles podem fazer parte do exército Ou Eles são esses daqui Que ficam no meio do mapa Eles têm algumas habilidades especiais Que você pode usar no mapa Ou você pode colocar eles Dentro de um exército De um senhor Por exemplo, o senhor aqui Ithrit Esse dragãozão é um senhor Ele comanda este exército inteiro aqui Neste exército aqui Você pode colocar alguns heróis no meio Que esses heróis vão fazer Vão dar mais reforço no exército Eles são bem fortes Tudo isso daqui que tá no mapa Que tá solto aqui São heróis Você viu que o O Iktigar tá indo full puto Na floresta ali, velho Sério? Que ele tem na floresta Cinco exércitos ali perto Na entradinha Uhum Toxer Lá em cima tem um já Toxer Será que ele vai tentar pegar Toda essa floresta pra ele? Você acha muito difícil? Iktigar vai fazer um ataque suicida aqui Na minha campanha da Drica Os anões entraram aqui E pegaram a floresta inteira Eu tive que expulsar eles Mostrando aqui pra você rapidinho Shinbi Existe toda essa lista aqui De diplomacia, né? Só pra você se situar Eu posso fazer Acordo comercial com o pessoal Eles aceitam ou não Dependendo Você consegue declarar Guerras por aqui Você consegue Fazer alianças Consegue fazer bastante coisa aqui, cara Consegue comprar terrenos Dos outros Por causa dos mods Que a gente tem Tá usando Acredita que o Iktig Não quer confederar comigo? Acredito Que absurdo Talvez só se você oferecer Uma grande Continha monetária pra ele Mas gigantesca Eu tenho 40 mils Que você vai tentar Eu não quero tentar, não Eu tô guardando dinheiro É Minha ideia De upar Karazakarak Pra fazer exército Foi pros passos, né? Eu vou fazer lá na fossa mesmo Porque vai demorar muitos turnos Construir um negócio de crescimento Nas três cidades E... Reza pra ordem pública Ficar positiva Pra perder a penalidade De crescimento Eu vou ter que demolir uns aqui E construir Na verdade De maternidade ali Aham Vou ter que demolir Este daqui Eu já vou demolir O caldeirão da doença O que tá me quebrando muito É a comida, velho Eu não tenho nada Aqui Eu tô perdendo muita comida Por causa de exército E colonização Mal atenção de povoado 85 É difícil Patentos aí, velho É Vou guardar um pouco de dinheiro aí Eu acho que pelo porto Level 5 O mod que eu coloquei Lionese Tá sobre cerco Lá, ó Cabelhão? Aham Cabelhão é fraco Só bater Eu acho Eu tô upando mais Minha economia aqui Eu tô procurando cidades com Será que todas as minhas cidades Com Comidas estão upadas? Cara Tô dando uma olhada aqui Só, Zang Rapidinho Vontade Porque essa comida aqui Tá muito fraca Pior que aqui tá nível 3 Aqui tá nível 1 Mas ela não pode parar Todas as províncias Estão com o decreto Lá de negócio De alimento? Eu tirei algumas, né? Por quê? Porque Passadinho Me coloca em todas É, vou ter que colocar Usando painelzinho ali Mas rapidinho Eu acabei de ver Que tem uma aqui Eu tô tentando Desfazer uma Vou fazer aquela Que tá aqui Na fossa mesmo Acabei de ver Que tem uma aqui Que eu preciso Upar melhor Aqui, ó Como é que o uso do painel Que você falou? Das províncias? É o castelinho das províncias Aí você passa de uma em uma Eu troco o decreto Passa de uma em uma Eu troco o decreto Tá, esse decreto aqui Não pode tocar Esse daqui Pode Esse daqui Pode Esse daqui Não poderia Mas vai tocar Bordelou também Não poderia Mas vai tocar Colina tá Fenda tá Floresta Cara, a maioria Tá de comida subiu Aí é complicado Ah, não Pior que não é A maioria não Sei lá Tá, mais ou menos Eu tava com muito problema De ordem pública Vamos descobrir no próximo turno Se era a maioria Vai começar a dar revolta Pra tudo quanto é canto A vida dos games É isso aí, mano Fechou Próximo turno Rebelião Em todos os lugares Vamos ver o que vai acontecer Com esses três stacks Aqui agora Dos anões Ah, é verdade Tem isso daqui Né, cara Esquisito, né De defesa Não Tá fora NA Tá bom demais Tá bom demais Nessa Nossa Nossa Batalha Eu quero daqui a pouco Ver o que o esquisito Fez lá na floresta Anões Vamos ver Dei um Se matou Se matou Bonito Como que ele não tem Matar a relâmpago Ele gastou 15 pontos Na linha de campanha Do herói, velho Por que ele fez isso, cara? Não sei É o Grombring, né? Tá desesperado Opa, interceptação Do subterrâneo, hein É o Matheus vindo falar Pra gente olhar Os anões do caos Aí ele se matou Quem? Matou os Grombring Ah, sim Ah Aqui tem uma Batalha do subterrâneo Que a gente vai lutar Vou ter que lutar Infelizmente, né? Seria uma pena Se o corte Não tivesse no seu exército Ele tem muito canhão, velho Darth, Deathroller Darth, Volley Gun Canhões, Lança-Chamas Você não tem muito Artilha do seu exército Aí, né? Tenho três E eles estão Com muito martelador É, acho que você não vai Se pegar no teu subterrâneo, não, velho Acho que é melhor Não tentar Cancela a interceptação Deixa eu ver pra onde que ele foi Tá, deixa eu salvar aqui Recusar ataque Ele foi pra essa Da direita, ali Onde tá indo o Lulinha Porque é melhor pegar Direto, né? De novo Não sei se dá Valinho Não, não dá Porque o martelador Vai quebrar a sua linha de frente Aí ele tem um monte de artilharia Ainda pra te acertar Até você chegar lá Entre a situação Você vai estar em mega desvantagem Ele não tem? Ah, não lembrava Batalha é relâmpago É difícil ter senhor Que muda ali embaixo Aí é Costumo é sempre ter relâmpago Você coloca sempre? Não, eu não gosto não Só pra encarar dois exércitos Encara dois exércitos Eu colocava bastante Mas eu prefiro Upar o exército Ou o senhor Deixar ele mais porrudo, sabe? É o que eu gosto de fazer também Principalmente O exército Eu gosto de deixar ele Mas Cortou Hum Alcançamos a linha Espera aqui Ora, ora, ora Ah, na real O que você interceptou Foi esse daqui de cima Que tá aqui Foi esse Calom Nossa, não ia dar nem fudendo Isso aqui Eu acho que não vim Tomar o wipe pra ele Ia ser triste Ia Deixa alguém te poupar ali Eu tô sentindo Ful Ah, ah, sim Ah, ah Lizard Coloque defensor corpo a corpo Belacor Que tá passeando até Alustria Vim pra cá Agora esse cara vai parar de atacar a gente Ah, não ia dar nem fudendo Não ia dar nem fudendo Eu acho que você alcança O exército Do Belacor Você pode usar o Ra-Ru Terromar o exército Inclusive Eu vou parar de atacar Eu vou parar de atacar Eu vou parar de atacar Não tem os escolhidos de arma grande e alabarda. Esse cara tava me enchendo o saco. Melhor isso daqui, melhor a ordem pública. Mato esse rebelião aqui. Melhor isso daqui. Melhor isso daqui. Minha Eldritch que eu vejo. Melhor isso daqui. Agora é o caos. Será que finalmente vai ter um test drive aqui? Ah, sério que não alcança? Acho que tem zero aqui. Hum, não sei se tem guerra né? Cara, tão perdendo pra Cribo Aranha. Essas facas são de Horda, é chata pra caramba. Tem duas Aranhas de Narok. Essa Horda tá gigantesca, vai lá. Tem quatro exércitos. Tem quatro exércitos. Eu vou ainda fazer uma ajuda financeira aqui pra eles. O que você quer? Sério que você vai dar grana pra eles? Acabei de dar, 30 mil. Boa sorte. Eles são teus aliados? Eu tenho RNA com eles. Caramba, você tá financiando esse cara aí. O cara é... O maluco é um gênio. Eu vou dar uma grana pra eles também então. Eu sou um cara de investimentos né? Eu vi que tem potencial. Hum, vai lá. Hum... Daí eu vou mandar mais uns 10, 15 mil também. Aí. Ele vai ter 6 stacks. Dando as verdes ao desistir. Assim, nós puxamos um caos. Eita. Eita. Não, é hora. Agora... Nós explica o herpes. Dando as verdes. Nós exprimimos o caos. Um brejo doente? Onde é isso? Flaming Cimitar Ah, é a Arábia Tem um senhor da Arábia ali E os outros dois ficam no deserto E os outros dois ficam no deserto O que? No deserto eu não tenho nada expandido aqui Não consigo ver nada do deserto Pois é Deve estar tudo azul, cara Tudo anão Ó, já que você pegou o Barak World Eu vou te passar essa Barag da Osbag Que eu peguei só pra repor um exército Boa Barag da Osbag Agora se falta eu pegar as colinas ali em cima É, a colina tem Pelusion Acho que não Acho que não Triste vida do Skaven Que só queria comer Você tenta Despoiler Vem Com o povoado de Subterrópole Mas se você deixar só Subterrópole Aí esse inimigo vai ficar te atacando pra sempre Não acaba a guerra É um saco Caramba Na verdade O negócio da Subterrópole Você tem que jogar lá longe O tanto de Subterrópole que eu fiz Que eu destruí porque eu peguei a cidade Você tem que jogar longe Lá na Lustria Lá no... Porque agora se eu tivesse Subterrópole lá na Lustria Por exemplo Ou no deserto Cara Eu nunca vou chegar lá E eles estariam me dando Pelo menos comida Pelo menos qualquer coisa Entendeu? É bem isso mesmo Mas é muito longe Só que daí Pô, você não vai pensar Que você vai fazer uma puta Numa campanha Que os anões vão estar Invadindo o mundo inteiro Né? Quantas cidades o Quick tem? Quantas cidades eu tenho? Quantas cidades eu tenho? O Quick tá com 12 Você tem 89 E você? Não sei Não consigo ver as minhas Tá com uma porrada também Né? Quando chegar na sua vez Você olha aí Uhum Doze cidades, Quick Quick, eu vou te dar aqui, ó O cara tá patrocinando todo mundo Oito mil Oito mil Oito mil Dezesseis mil, Quick Pra você bater nos anões É, eu devia ter chamado eles pra guerra com os anões Porque eles não estavam, né? Os anões, eu tento eles Aceitaram? 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 Pronto, agora você tem alguém atacando os anões por baixo Pô, tem gente ataca por cima Boa O Club Elis, né? É Faz amizade com eles aí depois Eles já gostam de mim Vê aí quantas cidades eu tenho Deixa eu ver Primeiro eu vou fazer Você fez aliança de defesa ou militar? Militar Fazer aliança Ele participaria de confederação Mas não vou roubar teu dinheiro, né? Não, mas Se você quiser confederar Até bom que você tem exército embaixo pra atacar Não, deixa que ele resolve isso, hein? Torço pra resolver, né? Tá preguiça de confederar E ter que fazer tudo Vai saber onde é que tem o exército deles? Tô vendo aqui Lá embaixo Tá Cadê Ele tem... Ele tem... O rodo de isolas e chamas E minigun Eles tem? Tem Maldito Inclusive a cidade deles ali embaixo Se for que não queria confederar Tá level 5 Caraca, oito picos? Não Cara Guilhude lá embaixo Acho que oito picos também deve tá Deixa eu ver Quatro Não, tá level 4 Mas lá embaixo tem... Uma level 5 Cara Guilhude aí Com o laboratório cruz hoje, ó E agora, Helden? Não vou fazer, cara Você vai ganhar um exército Que tem 3 cara de minigun E ainda vai poder recrutar aqui Mera Hatch, velho, finalmente Não vou fazer, cara Helden Just do it Don't let your dreams be dreams Yesterday, you said tomorrow So just do it Hahahaha Cara, vocês me influenciam demais, velho Tá maluco, mano Agora tá com... Sem cidades, né? Pronto Nunca mais o jogo agora Nossa, velho Que cidade tá lá embaixo, velho Você tá preparado pra nunca mais jogar, Zang? É, tá de boa, velho É importante que você vai ter quimera Hatch agora Ó Deve usar esse exército aqui Que tá muito bom, inclusive Que tá em cara Guilhude Com dois cara de minigun E um de lança-chamas E coloca aqui Mera Hatch É verdade um de cada É verdade um de cada Oh, Lord Quiketica Agora vai ter a rebelião infinita, vai Porque cargas d'água Eu tô tomando atrito aqui Aonde? No Crotch Não é com a minha Não é com a minha, hein? É culpa sua sim, cara Eu tô tomando a... A culpa é sua A culpa é tua Deve passar na próxima turno Tá, vamos ver aqui O que que você falou pra eu fazer? Encargue o Hatch lá embaixo Você tem um exército ali Que tá pequeno ainda Ele já tem duas artilharias muito boas Uma catapulta Um ogro de minigun De lança-chamas Só que a lealdade do cara Tá bem baixa também Tem esse probleminha aí Você pode trocar então E fazer no... Nesse cara do lado Que tá em cinco aqui Depois eu passo pra ele Mas se você recrutar também Acho que é uma ideia da lealdade Então... Mas tá aí né, Kimera Hatch Agora pra você recrutar Tá, vou recrutar um monte De Kimera Hatch Cadê ele? Um monte de Kimera Hatch Ogro de... Nossas chamas Falou Zoom, boa noite Falou Zoom, boa noite Por que que Praga Tempestuosa É um turno pra recrutar só? Porque ele tem um marco De oito picos ali em cima Se você olhar Que é... Qual que é o nome? Eu lembro que era um marco Esse Kwik Kwik... Kwik... Como é que é o nome? Cabeçador Cabeçador Ué, não é o marco? Então eu não sei Será que ela aqui? Calei, Habbinger of Doom Hum... Não, também Aqui? Não, também Tá, vamos por partes Que agora... Agora Zedou de vez Vamos direto pelo Trot Agora vamos com calma O Trot Cara, você... Você vai limpar aí pra direita, né? Ah... Vou tentar Não garanto Mas vou tentar Eu vou pegar a colina do Ivenka aqui Colonizar só pra... Caramba, o cara quer mais cidade Eu quero mais comida É isso que eu quero E pele Como diria Jack Stripador Vamos por partes Exatamente, cara Hum... Puta, eu não queria jogar ninguém fora desse exército, mas... Eu vou ter que jogar, hein? Quem? Quem? O Exército do Tote O Exército do Tote Eu queria falar nada não, mas o Exército do Quick ali... Deu um baile muito exerceu, viu? Cara... O Exército do Quick é meu agora Só pra deixar claro aí, tá? Nossa, que mistério, velho Olha aquilo, mano Só pra deixar bem claro O Exército do Quick é meu E ele é meu E ele é meu Justo Tô tentando ver o que que eu vou fazer Eu vou começar a ir pra baixo Nossa, agora tudo aqui pra baixo é meu É... Tudo isso que o Sol toca É meu, hein, né? Vou atacar penhasco no próximo turno Para que tem pistolas infinitas, velho Nesses exércitos que ele tinha Meu Deus, velho É muito forte, cara Ele... Na verdade, ele faz em um turno só, né? Por isso que é fortão É, eu não achei motivo ainda ele fazer em um turno só Procurei se era Marco, mas não achei nada, não Mas o Sol toca toda a terra fora do mapa Ah, mas tem a névoa de guerra, né, velho Então... Tem desculpa Pelo menos ele tem um Marco e um 8pix ali que te dá 6 alimentos Já dá uma ajuda Embora você gastou os 6 alimentos pra manter a cidade nova, velho Enfim, é alimento, hein, tá, cara? Alimento... Alimentos infinitos agora Hum... O que é que é isso? O que é isso? Ah O que é isso? A delacidade delé育ita Alimentos�ensis A delacidade do Col海ek Alimentos�ensis O que é isso? É que o Sol e Oro é que você vai levar A delacidade do Norte não écharei A delacidade do Norte O que é isso? Não tem uma consciência do S1 O que é isso? É que... Alimentos�ensis Ou seja, olha... Como posso, não sei que todo esse advento Eu vou, daqui a pouco. Praga tempestuosa em um turno, velho, sempre. Esse exército falta a rata-tralhadora. Então acho que deve ser o atributo do próprio Quick. Vê no perfil dele aí que mostra os atributos, no primeiro atributo se não tem alguma coisa disso. Deixa eu achar ele aqui. Quick cabeçador. Esse não é atributo é o que, Matheus? Não é marco, velho. Eu imaginei que era oito picos, mas não é. Em habilidades? Onde que é isso? Assim que você abre o perfil dele tem uma lista de atributos. Que fica do lado dos seguidores lá. Aqui. Aí deve ser o primeiro, se for o negócio dele. Manutenção, menos 50 para a unidade de praga tempestuosa e ratalhada. Manutenção. Recrutador, custo de recrutamento. Arquiteto, custo menos para a construção. Treinador. Movimento de campanha. Sangrento não. Não sei por que estou fazendo tão rápido, cara. Porque um turno é... Chitado, né? Pô, mas você lutou para esse um turno. Mas não é aquele marco da bombinação da fósfernal. Quer dizer, da fósfernal. Oi? Você estava fazendo um marco na fósfernal, né? Mas não terminou. Não achei que era isso. É isso. Não era. Pois é, o Malus saiu da ilha. Finalmente. Com sua lâmina escura. Inclusive era aqui, ó. Lâmina escura. Malus Darkblade. Darkblade. Malus Darkblade. Não posso me ver. Eu vou te atacar porque eles iam me odiar. Ah, vê quantas cidades eu tenho aí depois quando der. Eu vi, 69. Oh yeah! Não vou pegar mais nenhuma. Vamos parar em 69 que está perfeito. Despoilers vêm. Tudo isso. Depende de vocês. O que vai acontecer com vocês? Enfrenta-se. E agora, eu tenho presença no Acred beforeiri o Cor 7. Eu vou pegar depois que eu pegar algumas pragas tempestosas pra dar mais lealdade pra esse exército. Brabo. Quem diria que vai sair essas quimera hatch. E agora os anões ficaram pequenininhos ali, ó, tá vendo? Você tá fazendo sanduíche neles, né, velho? O pão é a parte amarela do mapa e o recheio é o azul. Boa. Acho que nossa campanha a gente tá prestes a chegar ao fim, hein? Tá bem perto. Não vai virar não, Matheus. Relax. Ó, os anões quer paz comigo, eu vou aceitar. Sempre precisa mais de mim, velho. Eles pediram paz contigo? Pediram, aceita aí. Boa. Ah, que isso? Pera, onde você tacou? Ahn... Tacou Lulinha, Hungrin? Ah, não. Esse exército aí não aguento, não, mano. Recua. Tacou Lulinha? Tacou Lulinha, velho. Ah, mas o Lulinha tá... Ah, não. Agora o Lulinha tá do lado da gente, aqui, ó. Correu pro seu advogado. É, olha, emissão para essa campanha. Pegar toda montanha do mundo. Ha! Outra não, The Clover Gaming, seu vizinho. Eu não vou te chamar, não, porque você acabou de pegar as lealdade lá embaixo. Hum... Aquele Caraxorn? É. Cara, por que eu tenho tanto... tanto exército aqui embaixo, velho? Hum... Puta, eu vou ter que lutar, acredita? Rebelião? Vou ter que lutar contra a Rebelião, cara. Porque a Rebelião tá mais forte que a... Que a Guarnição. Que a Guarnição, velho. Bem mais forte. Tá bem na mesma, na verdade. É que eles têm as pragas, né? Nossa, eles vão fazer dois frontes ainda, porque eles têm... Eles têm... Culhões pra isso. É, rapaz. Nossa, deu um tiro aqui, mano. Você ouviu? Você ouviu um pouco. É um tiro. Tá, vamos proteger aqui a esquerda. Cara, eu te passo alguma coisa ou não? Você que sabe, velho. Eu vou passar os corredores, obviamente. Porque eu não gosto deles tão indo. Ué, eles colocaram o arete na esquerda. Nem tem portão na esquerda. Hum, então. Então eles vão ir aqui pelo meio. Eu vou deixar aqui. Por que que os meus Slingers estão olhando pra lado errado, cara? Sim, sim. Você pode tirar essa atalhada aqui que tá perto do portão da... Essa daqui, ó. Vou colocar ela um pouquinho mais pra esquerda ali. Olhando de dentro. Valeu. Tá, então eu vou te dar essas daqui também e você cuida do portão de cá. Fica melhor, né? E aí eu assumi uma responsabilidade muito séria. Você pode até o mago, velho. Pode usar o mago. Não, o mago caspa aí. Você cuida do portão de cá que daí eu vou organizando aqui o portão de cá. Ok. E se falhar a culpa é tua. Pode deixar. Posso começar? Tô acostumado pro meu fracasso. Conversei, tá? Ah, não tem. É a catapulta aqui, vamo... Catapulta olhando pro lado, gente. Que idiota. Vambora. Tem uma ratalhada lá atrás, hein. Onde? Lá no meio. Lá no meio. É, você não tá comigo não. A ratalhada, cara. Vamo mandar uma ratalhada pra cá pra você não falar... Ah, a Caroline tá me usando. Tem que acertar os monjos da praga com a catapulta aí que esse vai queimar a gente. Mas ela não quebra até um... Quebra? Não, quebrar a gente é de porrada mesmo. Não é quebrar as coisas. 15% de dano, cara. Não dá dano a tempo, né? Tem um monjo da praga no arite aqui atrás. Aqui, ó. Tem que estar mais fácil acertar. 3. 3. Pergunta de nodigda. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 1. Porque a campanha inteira a gente ataca, 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 tipo, dá pra contar nos dedos. Quantos serpentes defensivamente a gente fez com muralhas, hein? Eu acho que nem um. Boom, explodam. Nice. Nice. O Matheus, por que você tá me expulsando, cara? Falinha, tem alguma coisa contra a minha pessoa, cara? Vem aqui no meu chat rapidinho, vamos conversar. Pessoal, vem aqui. Pelo que ele veio ainda. Maldito insolente. Nice, brothers. O que, o que? Quero ver trazer esse arido aqui. Pegou o pior caminho do mundo. O que, o que? As tempestuosas acabaram de... Tyson, corre! Agora, pronto, agora! Inscreva-se! Helrin, para as muralhas do lado esquerdo! Acredito, Helrin! Cuida à toa aí da direita, estou indo para a esquerda Make safe the city Fale para suas vidas! O cavalo está do lado direito aí. O cara não sabe o que falar. Essa pausa dramática me deu um medo já. E eu achei que estava tudo bem aqui. Está indo até, mas o problema é que... O herói deles está aqui que está me dando um certo probleminha. As pragas tempestosas tomaram ali. Sabe o que significa tomaram ali, né? Esse tiro foi bonito. Estou exatamente na aglomeração da torre. Mas acho que o próximo vai ser o Friendly Fire. Qual o tiro? Você está usando tiro, hein? Não, da catapulta. Atirou aqui na torre, bem no meio da zone 8. Cara, catapulta, você sabe que não adianta ficar... Correram. E não voltem nunca mais! Ah, eles vão voltar. Eu sei. Então, no seguinte, eu tenho um full stack. Não, né? É. Rebellion é assim, né? Recurita mais rápido que qualquer coisa. Não adianta nada matar eles, então. Não adianta. Mas de qualquer forma, eles vão recrutar umas unidades a mais depois e atacar de novo. A gente vai obter! E morrer, morrer! Ah, eu não vou ficar gastando tempo com o Rebellion. Pensei em tentar matar os caras. Ah, eu não vou ficar. Meia. Teve um dia que você foi falar que um cliente esqueceu de matar numa squad. Eita, sério? Eita! Aí o cara pode te pegar na da corte, hein? Tchau, 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 tchau!